Os importantes e diferentes fluxos de caixa. Temos o fluxo de caixa livre, que está relacionado ao ganho do negócio ou das operações, e o fluxo de caixa do acionista. O fluxo de caixa do acionista está relacionado com o ganho do sócio, ganho do acionista, quanto aquela empresa que comprou ações da empresa, quanto aquela pessoa que comprou ações, quanto aquele sócio que colocou o capital junto com o outro no momento de criar o negócio, quanto que eles ganham com isso em relação ao fluxo de caixa. Então, é o fluxo de caixa do acionista. Então, aqui o fluxo de caixa do acionista tem os ativos e os passivos. Os ativos são os bens e direitos e os passivos são as obrigações, também há o patrimônio líquido. E aqui o fluxo de caixa do acionista vai ser simbolizado por FCA e ele pode ser visualizado pelo cálculo do KS e do FCA. Então, o fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa pode ser visualizado a partir da ideia das entradas e saídas. O FCFE, que é a sigla do Free Cash Flow to Equity, é o conhecido fluxo de caixa do acionista. No inglês, Free Cash Flow to Equity. Por isso, é visto muitas vezes pela sigla FCFE. E como ele se caracteriza? Na prática, é o valor dos dividendos que a empresa irá distribuir aos investidores. E é um modelo que pode ser combinado com outras métricas, como o fluxo de caixa livre, futuro e NOPAT. Então, o fluxo de caixa livre do acionista vai considerar o fluxo de caixa livre tanto para o acionista quanto para o credor. E o fluxo de caixa FCFE considera o pagamento de dívidas, portanto, esse fluxo de caixa é o que sobra para a empresa realizar os pagamentos de dividendos. Não necessariamente significa que ela irá realizar o pagamento. Então, é uma métrica muito utilizada por analistas para realizar o valuation de uma empresa pelo método do fluxo de caixa descontado. Então, para realizar isso, os analistas, para quem faz o valuation, vai projetar esse fluxo de caixa gerado para o acionista. O Free Cash Flow to Equity, o FCFE. Que é o fluxo de caixa que uma empresa possui disponível ou livre para o acionista após ter realizado o pagamento de todos os seus custos, suas dívidas e investimentos. Então, como as dívidas e o pagamento de juros é considerado sua fórmula, o Free Cash Flow para o acionista é também chamado de fluxo de caixa alavancado. Então, vocês vão achar pelo termo fluxo de caixa alavancado ou Levered Cash Flow. Então, há fórmulas diferentes para chegar a esse fluxo de caixa do acionista. Uma delas é pela entrada, o net income, o lucro líquido, mais a depreciação e amortização, menos o capital expenditures, ou seja, o CAPEX, que é o conjunto de investimentos em ativos imobilizados, mais ou menos a variação em capital de giro, é simbolizado por WC, por seu Change in Working Capital, a variação em capital de giro, mais as captações líquidas ou dívidas pagas. Então, para estimar o fluxo de caixa livre, nós temos o total das receitas. Essas receitas a gente vai colocar em relação aos custos, vamos subtrair os custos e despesas variáveis, vamos subtrair os custos e despesas fixas, sem depreciação, e vamos subtrair também a depreciação. Chegamos, então, ao lucro operacional tributável. Deste lucro operacional tributável, nós vamos subtrair o imposto de renda, chegamos, então, ao lucro líquido operacional. E somamos a esse lucro líquido operacional a depreciação, que é uma despesa não desembolsável. Com isso, a gente chega ao fluxo de caixa operacional, que será somado ou subtraído dos investimentos líquidos em equipamentos e será somado ou subtraído também dos investimentos líquidos em capital de giro. Com isso, a gente chega no fluxo de caixa livre. Então, a ideia central é a seguinte, temos o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa do acionista. O fluxo de caixa do acionista é também muito utilizado para fazer o valuation e está relacionado com as dívidas ou os investimentos da empresa, cuja fórmula é ajustada para o fluxo de caixa. Então, é uma medida utilizada para contabilizar somente a quantia do caixa que fica livre. Ela é chamada de free cash flow to equity ou fluxo de caixa do acionista e se caracteriza na prática como o valor dos dividendos que a empresa irá distribuir aos seus investidores, aos seus acionistas, às pessoas que investiram na empresa. Então, o FCF é um indicador que pode fazer parte do processo de valuation ou avaliação da empresa. Ele é utilizado para saber quanto do fluxo de caixa da empresa está indo para os seus acionistas, aos sócios e demais investidores com a participação no capital da empresa. Então, qual é a diferença central entre o fluxo de caixa ao acionista e o fluxo de caixa do credor? O FCFF. O fluxo de caixa do credor envolve acionistas, bancos e instituições financeiras. O terceiro, já o fluxo de caixa ao acionista considera o fluxo somente para os acionistas, ou seja, é descontado o pagamento das dívidas. Então, esse é o fluxo de caixa livre para o acionista, o fluxo de caixa para o credor e como podemos fazer para estimar os fluxos de caixa futuros ao fazer a avaliação de uma empresa.